E fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera, aqui no nosso canal. Hoje nós vamos para mais um vídeo sobre FIFA 20, minha gente. E é o seguinte, galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre duas das novidades que mais chamaram a atenção aí na apresentação, na breve apresentação, na incompleta apresentação, na triste apresentação do FIFA aí, na conferência da EA, né, que eles organizaram. Mano, eu falo isso porque a EA não apresentou praticamente nada de novo, cara, eles apresentaram mais do mesmo do que a gente já esperava, do que eles já tinham dito que ia ter no site deles, então ficou bem xoxa realmente a apresentação da EA. Mas enfim, isso escapou, né? Era uma coisa que ninguém esperava, a gente não sabia que ia ter mudança referente a essas questões. E eles mostraram, então beleza, gostei, vamos fazer um vídeo, vamos explicar como é que iria funcionar essa questão das cobranças de falta e das cobranças de pênalti. Então, se vocês estão curiosos para saber como funciona, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o like, compartilha, porque nós vamos trazer vários vídeos sobre novidades do FIFA, tanto essas novidades mais simples, eu quero deixar vocês totalmente informados, essas mais simples, quanto também as mais complexas, as coisas mais tops que vão acontecer no jogo, já tem muito vídeo, se você não viu ainda os outros vídeos de novidades, dá uma conferida aí na descrição que já tem o link da playlist para vocês verem tudo, tudo e mais um pouco, beleza? Beleza? Seguinte, galera, aí soltou aí algumas informações sobre como é que iria funcionar o novo sistema de faltas. Enquanto isso, na própria live, o cara ia falando, explicando como funcionava isso, aquilo, outro, só que estava em inglês, então eu não vou trazer aqui a live, vou meio que traduzir para vocês como é que vai funcionar, beleza? Na verdade, não tem nem muito segredo, tá certo, pessoal? Vamos primeiramente dar uma olhadinha nessa questão do pênalti, que vai ser aí com o Harry Kane. O Harry Kane, ele vai para a bola, ele mira lá no ângulo, né, e ele bate no ângulo. O FIFA, historicamente, já gosta de complicar um pouco esse negócio de cobrança de pênalti, até o 16, né, a gente tinha uma cobrança que era muito difícil de fazer, para quem não era experiente, você tinha que esperar a barrinha passar no canto certo e apertar, e depois ele tinha que controlar para onde ia bater, e aí eles mudaram a partir do 17 ou foi do 18, acho que foi 17, né, que agora ficou essa setinha que você seleciona para onde você vai bater. Só que essa setinha também é absurdamente bugada, principalmente a do FIFA 19, ela é completamente inexplicável. Às vezes você mira num canto rasteiro, ele bate alto, às vezes você mira alto, ele bate rasteiro, às vezes você bate forte, ele bate fraco, é um negócio completamente incontrolável, indomável essa setinha. Então eles decidiram fazer o simples, imitaram o PES, né, pegaram essa ideia do PES, mas da forma mais simples possível agora, pelo que eu vejo. Aí, inclusive, já soltou aí um pequeno trecho em que tem o Harry Kane, como vocês já viram aí, né, batendo o pênalti. E aí, cara, é muito simples a forma de bater, não tem segredo, realmente é para facilitar a vida do jogador, aquilo que eles disseram, tentar fazer com que os jogadores que não jogam com tanta frequência, não sofram tanto, para alguns detalhes do FIFA. Basicamente, mira onde você vai querer bater o pênalti, depois aperta o botão para o jogador chutar. É simplesmente isso, não vai ter mais aquela questão de você ter que controlar tudo antes, não sei o que. Claro, que você não pode afundar o botão de chute também, né, mas basicamente vai ser isso. E aí, nós temos também uma mudança na forma de bater falta. Muita gente reclamava da forma de bater falta do FIFA, até porque ela é uma forma muito às cegas, e agora nós vamos ter esse tipo de assistência, tá ligado? E é o seguinte, cara, vocês vão notar que a barrinha da falta é muito parecida com a do pênalti, só que, é muito louco o bagulho, velho, ela é a mira, tá certo? E depois que você coloca a mira, ela tem meio que uma barrinha de um lado, do lado para o outro e tal. E aí você pergunta, pô, eu já saquei, agora eu entendi, ele botou a mira ali, e aí no primeiro momento a barrinha está para o lado esquerdo, então é porque o cara vai bater a bola com a curva para a esquerda, aí é que você se engana, meu garoto. Essa barrinha é para simular o pé do jogador, não sei se vocês notaram isso, mas sim. Quando o Eriksen vai partindo para a bola, vejam que o cara troca a barrinha de lado, certo? Ele vai totalmente para o lado direito, ou seja, ele está dizendo que quer que o Eriksen pegue na bola, mirando ali, mas que pegue nesse local. O que é que acontece? A bola vai como se fosse ali, vai subindo, só que como ele pegou de lado, ele pegou de banda, vocês podem ver no movimento que o Eriksen faz para ir para a bola, a bola que ele vai pegar de banda, ele não pega de trivela, que seria se o cara tivesse botado a barrinha para o outro lado, né? E aí a bola vai subir naquela direção, pegando o efeito, como ele bateu do lado direito da bola, vai pegar o efeito para dentro, e acaba morrendo no fundo do gol. É uma forma de cobrança de falta? Muito da hora, eu concordo. Mas mano, esse bagulho está confuso demais. Esse bagulho está confuso, velho. Vamos ter que esperar um pouco para ver como é que vai ser, porque eu estou achando que ou vai ser muito apelão, ou vai ser muito simples, certo? Vamos ver, porque assim, o que eu vejo é que ele só tinha meio que 4 direções, certo? E aí ele, não, vou botar para o outro lado e tal, e a bola vou botar ali, ela vai subir, vai pegar o efeito, vai descer e pronto. Ficou muito didático, até demais. Não sei se vai ser assim exatamente. Isso é um tipo de coisa que a gente só consegue depois, só consegue avaliar depois que a gente está treinando, depois que a gente pega aí para bater algumas faltas, umas 5 faltas, 6 faltas. Mas a funcionalidade é essa, beleza pessoal? Esse tipo de batida vai possibilitar mais efeito, até porque nós teremos aí uma física renovada da bola, e também vai possibilitar uma curva um pouco diferente. Não vai depender tanto mais daquele posicionamento do seu jogador, que antes você botava o cara bem para longe da bola, e o cara do nada dava uma trivela na lua, tá ligado? Agora não, você vai conseguir controlar como você quer que o cara chute a bola, para você ter um controle maior da forma que ele vai bater. Bem pessoal, esse é o novo modo de bater falta e bater pênalti. Eu espero que vocês tenham curtido, o vídeo ficou até mais longo do que eu esperava, mas aqui eu tentei explicar o mais didaticamente possível para vocês. Espero que vocês tenham curtido, deixa o like, compartilha, e principalmente, cara, comenta o que vocês acharam desse novo modo de bater falta e pênalti. Eu achei válido, eu achei legal, mas só posso dar o veredito final depois que a gente testar, né? Mas eu achei inicialmente uma ideia boa. Então é isso, um abraço, tamo junto, se inscreve no canal, e confere aí a playlist com as outras novidades. Valeu galera, fui! Fui!